A Black Friday não acabou, viu, Bede? Vai até a Black Friday do ano que vem. Olha, rapaz. Aí sim, hein? Só vamos. Mas eu quero ver um clan seu aqui, Bede. Não, um só. Um só, pelo menos, né? É o Durão A, é isso? Ah, Durão tá Durão, velho. Durão A-S, Durão A-S. A-S, meu amigo. Vamos lá, hein? Vamos organizar esse mix aqui? Essa pelada? Vamos organizar o seguinte, então, aqui, ó. Quem gosta de jogar no meio falso aí? No T-R. Tapete, meio falso. Vou dominar o A. Eu gosto de banana, mano. Tá o... O Lobo tá banana. Então o Yoshio meio falso. Vai meio falso também, Bede. Deixa aí o... Beijão e o Bene aqui. Vamos ver se os caras não batem banana aí, Lobo. Cola no sino ali na direita. Tô segurando o flash pra banana. Se o Yoshio meio, o Yoshio meio é o Bango. A gente briga com eles aí, Bede. Fica esperto. Se nada acontecer, a gente terminar depois. Nada meio, nada meio. Tá. Tô mostrando o muro aqui, ó. Vamos lá, vamos lá pegar a banana com ele, Bede. Vou, Bango, daqui a pouco. Deixa mais perto, só. Vai terminar bem, meu amigo? Não, não. Tapete depois. Baguei sua esquerda aí, Lobo. Tá, calmou. Vamos voltar pro tapete agora? Bede, vai voltando pro tapete. Aham. Lobo, crava aí, Lobo. Depois você vem. Você vem, você vai Xuxa depois. Não deixa o cara avançar, não. Já fazendo três palácios agora, depois. Eles não comem, o Gais. Onde ela tá sem colete. Faz um barulhinho daqui a pouco aí, Lobo. Volta a Xuxa comigo. Dá um pulo no carro aí. Boa, volta comigo agora. Prepara o tapete 6-3 lá, galera. Vem vir o Xuxa depois, Lobo. Tá ganhando já. Eu vou bagar a 6-3, beleza? Tão pronto aí? Tão pronto. Um, dois, três e banquei. Vou entrar aqui, Lobo. Vê se não tá meio os cara. Mano, cai pro Xuxa. Acho que eu vi um campo, hein? Um bombe? Tem um bombe. Nil, Nil, Nil. Pegou? Não, ainda não. Pegou? Muito, muito, muito. Plantela escondida. Tem um Xuxa, achei que tapete. Acho que tem Xuxa, hein? Um, Nil. Um, Nil. Xuxa colando aí, Bet. Nil. Toma o G.S, toma o G.S, toma o G.S. Dois, Nil. Nil e um Xuxa. Não tinha? Não tinha? Eu escutei um tiro de USP, nada a ver, cara. Eu acho que ele tava assim, velho. Será que não? Eu acho que ele põe o G.S ali esperando o resto, viu? Tá bom. Começa a trolar não, hein, Bet. Começa a aclamar não, hein, Bet. Tem um Xuxa aí no final, sim, pô. Tinha um Xuxa, não tinha pra ir metendo. Vamos fazer o seguinte, que é importante se tem um Xuxa ou não. Não, nós já perdemos esse, irmão. Vamos pro próximo. Vamos comprar? Bora. Vamos comprar aí. Bora, bora. Vamos lá, três pra cá, dois pra lá. Quanto mais devagar for aqui, melhor pra nós, porque os caras vão gastar as granadas. Comer se eles podem estar forte com granada. Vamos com calma. Dá essa flecha aí, Bet. Dá essa flecha aí. Bora lá. Banda na nossa ainda. Vamos dar uma personadinha no meio, BG. Deixa o burn... Ah, esmocou no meio. Vamos personar a buff por enquanto. Com calma, a gente domina aqui. Não, não precisa. Vamos na mira mesmo. Pé, muro, alguma coisa assim. Tô de flash, vai jogando vocês. Peraí aqui, lobo. Nada, foda, hein. Estou brilhando aqui. Vamos dar uma pressionada aqui no cara. Fazer tirar uma granada. Tô de flash, vai jogando vocês. Tá, vamos ver se a gente tira uma smoke dele. CT de 1.4. Vou minar nele, vou minar nele. Virou? Vou minar nele, smoke. Bang. Vou smocar a base CT, estão pescando bomb aí, tá? Vai pescando bomb aí. Tá, vamos ali. Bangar pra cima da base. Bangar pra cima da base. Embaixo fogou, embaixo fogou. Varou smoke. Não sei onde tem. Vem bomb, nada BTC. Aqui caixão, caixão close morto. Vem com a C4, vem com a C4. Passa junto, vem com a C4. Passa junto, vem, vem. 2, 3, E. Boa, 2x2. Pronto, tá, BTC. Duro, tá duro. Pode ser banana costa, hein. Se for bem na costa, tá no carro. Ah, BTC. Pelo amor de Deus, BTC. Pelo amor de Deus, BTC. Que jogada, cara. Drop one pra mim, jogou muitos. Beleza, hein. Manda, Yoshiu. Tá, os caras tão quebradão agora, hein. Agora não precisa dominar o tapete, bedão. Dá uns varados lá, Yoshiu. Fica sozinho, marcando meu falso. A gente vai entrar 4B aqui depois. Yoshiu vai ser o nosso lurker. Vamos. Marca meio, BJ. Eu e o lobo trabalha B aqui um pouquinho. Carro, carro, cego. Voltou. Voltou, cego. Voltou, eu vou ver. Boa, lobo. Mais um fallin. Tem spot no meio. Tá, um fallin. T.H.E. Boa. Tem um Xuxa. Paguei base. Vou molar o BTC aqui, BG. Boa, tripro, hein. Tá. Fala. Pode bagar por cima dele. Moguei o cachão. Paguei, paguei, paguei. Vira escome base. Nada a pé. Falta o olho da triple só. Vem plantar. Valeu, nosso. Caixão pulou. Pega no caixão. Pega no caixão. Da mesma no que base. Tá sem BTC. Tem um coste, eu acho. Banana, banana. Muito zoado, banana. Ah, fui solado. Dois dois. Ah, é mó minha. Valeu. Imponível que ele subiu na caixa, me matou. Tá duro aí, Bede Tá duro aqui também, viu Eu vi aí, viu 95 em 5, cara Esse update me quebrou, velho Esse update me quebrou Tá, agora vai ter que ser o seguinte, hein Esse round vale muito, vamos comprar de novo Bora Ok, rápido lá Faz uma flash de muro pra ele aí Bede, vamos no tapete, velho Vamos no tapete, velho Dá uma causada aí e volta aí, galera Quietinho aqui, Bede, comigo Vou na frente Mole o tapete, não, eu vou relaxar Vamos no walk, a gente vai entrar no tapete se deixar aí Causa B daqui uns 5 aí, galera, se puder Granadas, alguma coisa Marcão pra mim Nada Não, 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 só vem, só vem Eu vou pular a cezinha, tá Vou pular a cezinha, prepara Tem um Xuxa, vem Um Xuxa Matei o Xuxa, deve ter Aria Vai, sai, travou eu, Bede Aria 2, 1, vou esmocar ele Vou plantar, cover Xuxa é nosso Não come, não come Mocê a Aria 2, Mocê a Aria 2 Matei um, Biblioteca Cravei badana esse Xuxa Mais um, Biblioteca, abriu, abriu, Biblioteca Nip 1 Mais um Arco, acho que vazou Matou, matou Vou bancar um aí, Bede Arco, 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 arco Maravilha, Tiamak, que round, galera Que round, velho E ainda vão dizer que não dá pra jogar de Echo Tá de brincadeira comigo, Bede Que qualidade Que é... Beleza, agora é o seguinte, irmão Sem como a gente jogar com calma E entrar bem junto, depois Bem entradinho de novo E ganhar aquele round fácil Que nós perdemos Vamos repetir aquilo lá Vai ficar bom, melhor agora Vai abrir o falso Laiô, depois Tá, tô quebrado Abriu, abriu, abriu Abriu Pegar um muro, veja E vou botar o alcorner Angle Feliz Vis cascade E é mole, acho Tá, vou eastmococar No caixão aqui Coloquei caixão Ventll Vai bater uma base por cima E eu cravo base Total entrando Rasguei Volta, volta It's E Rouba Elogi Est basta A gente vai ter um ataque A gente vai ter um ataque O outro tem que ajudar o Shul Não aumenta a caverna mais Não aumenta a caverna mais A banana é minha Pode ajudar suas costas se quiser Vai besta Vai besta Cuidado com o baile de caixão aí galera O que ai Abed? Eu to muito morto O que ai Abed? Eu to muito morto O Ben é de tapete também? O Ben é Defusando ai Maravilha Defusando em cima do durão? Ta de brincadeira Ta de brincadeira Com tantas experiências que ele tem Quantos campeonatos em lã já Abed? Ah vários Só que nós ganhamos Pelo menos uns 10 né Brincadeira em Vamos mudar o pace agora Vamos entrar meio rápido O ultimo marca a banana Se não for a C4 né O resto vamos entrar meio aqui Só vem Eu olho o Xuxa e olho o NiP Vem Eu marco, eu marco Pode indo, pode indo Vai pro NiP Mokei o arco hein Mudei bíblia Quebrado eu acho Me deram Acho que é o TAPETE Comeu o arco Dentro do arco né TAPETE 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 Curve TAPETE Tu é sete Vou colocar Coloquei B Deus Agora Vamos lá Vamos lá Maravilha Como é gostoso jogar Counter Strike No Brasil, gente do céu Não é possível, velho Eu fico jogando lá com 200 de ping Parecendo o Goku treinando Aí eu venho aqui Parece ser muito mais fácil Mouse e Eco Teclão e Fone ECO E vão dizer que você não pode jogar com o ECO O que é isso? O Mekinho tá... Rondando. Ah, tem um scout meio... Ah... QH é falha, embalecimento. Mas EK tá B aqui? Pera aí, Bet, que hora que o Lector tá aqui? Não sei lá. Calma aí, sem pressa, sem pressa. Vou bangar uma aqui e a gente pega ele. Mano, bangar eu murei, louco. Aqui é... Banguei. Com calma a gente entra nessa B aí. Me dá essa smoke, BG. Vai na frente. Smoke a base, Bad? Vamos ver se o cara não vai smoke a gente só primeiro aí. Se o cara não vai smoke a gente tem que esperar. É, smoke aí e vê se não vai smoke a gente. Tá, amou o triple, amou o triple. Para. Não smokeou. Banguei mais por cima. PTT é morto. Vou olhar costas. Estão plantando a bomba? A bomba foi plantada. Estou plantando uma bomba. Estou voando para fora. 2, 2 CT, 2 CT. 1 para a igreja, 0 para a base. Marca o 3D que tá na tripla? Tentou marotar, hein? Tentou, badão. Tentou mexer no timing, né? Do jogo. Como é que marota o maroto? Não marota, Bad? Não tem jeito, né? Agora vamos fazer o seguinte, hein? Nós vamos dominar a banana. Vou deixar meu parceiro Bejan e meu parceiro Lobo lá. Depois nós vamos passar para o Nip. Eu, o Yoshio e o Bad, beleza? Beleza. Estou jogando o flash na B. Se você puxar, avisa. Pede flash. Vou fazer o MF aqui, meu. Segura aí, Bang aqui. Meio aberto, cuidado com o Rush. Para de segurar flash. Mocou fora, hein? Pode ter que achar um pedido do Bang aqui, cuidado aí. Volta para o meio, Yoshio. Espera vocês aí, galera, agora. A gente vai entrar meio daqui a pouco. Abriu, abriu. Boa, boa, boa. Mantenha o plano, mantenha o plano. Perdão, vamos pegar esse meio já, já. Espera aí. Não precisa smocar o Nip. Vou botar lá embaixo do Xuxi, a gente pega o meio. Bangar uma aqui primeiro. Nada, meio. Vamos passar no Nip junto? BTT, BTT 1. Arco, Odalp. Arco. Olha no lado. Puta, pegou nós dois. Volta a B que você é 4x, volta a B. Aí não dá mais nada. Tem como passar aí mais. Vai no walk, vai no walk. Walk e B que vocês executam que vocês ganham. Só chegar no B e executar bonitinho quando o Xuxi chegar. Tem smoke. O Lobo smoke a base, o Xuxi smoke caixão. Estourou. A gente molotava, bang entra. Pode smocar aí, Xuxi. Caixão. Smoke caixão aí, ó. Bang duas bases. Tem molotov, vai sair. Molotov escuro. Valeu, Xuxi. Valeu, Xuxi. Valeu, Xuxi. Valeu, Xuxi. A idade pegou. Molotov, caixão não lembrou. Com paz. Tudo bem. Qual smoke você manja ali, ó? Base? Base eu sei. Tá. Pode falar pra trocar então, porra. Mas ele já falou, já faz a base. Já tinha jogado quando eu cheguei. É, pior que ele falou mesmo. Não te deu nem essa chance, né? De você expressar. Vamos tapete lá, Xuxi. Vamos tapete lá. Deixa os dois aí. Vamos jogar pra cá um pouco. Vara aí, Bedão. Para isso. Não puxou a meia. Molou o tapete lá atrás. Se não é bait. Não é bait. 1, 2, 3 e piquei. Nada. Vamos pegar o meio agora, Bedão. Segura aí, Xuxi. Fica no campo pra você. Vou esmocar o Nip. Vamos pegar o Xuxi. Vamos botar baixo com o Gu. Espera aí. Arma na mão, Bed. Arma na mão, Bed. Ela vai cruzar isso aqui. Se é banger uma, eu banger outra. Banga. Banga. Banga aí, tô indo. Banga a base. Meia nosso. Xuxi, Xuxi. Xuxi tinha um aberto. Tá bom. Volta um pouquinho daí, Bed. Volta um pouquinho daí, Bed. Você tá zoado. Piscinão. Quer voltar bem? Galera, não. Vem pro Xuxi vocês dois. Eu e Bed e Nip, tá? Xuxi com calma vocês dois. Eu e Bed e Nip. Tô meado hein, Miré. Marca o Xuxi pra nós quem chegar. Bangamos aqui, Bed. Bangamos aqui pra nós. Bang do arco, Bang do arco. Walk, walk. Passando walk. Deixa eu limpar esse arco aqui com calma. Claro, Xuxi. Vem Bed, vem Bed agora. Lá na esquerda do base. Mais um bomb. Traz da central. Biblioteca zoado um. Resulto dois B. Tem um Biblio picado. Boa, Smoke. Ficou boa, ficou boa. Perfeita. Que noção aí, o Xuxi. Passar cemitério. É igual jogar Biliar. Voltava uma Xuxa longa, o Xuxi. Rápido. Xuxa, 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 Xuxa. Xuxa rápido. Tá chegando esse cara. Agora joga. Aí. Ei, Xuxi. Um Nip. Tem Nip, 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 Nip. Maravilha. Nada, tapete. A Nip de novo. Caralho. Foi mal ali, Menin. Eu ia atacar 10. É, viu? Ô, Durão. Não tem HE ali não, parceiro. Não tem como fazer HE ali. Não tem onde você jogar esse HE ali. Não, mas o cara tava ali dentro do arco mesmo, Menin. Não, Duro. Ali na mira, Durão. Você tem que confiar na sua mira. Não, tá certo. Tudo bem, tudo bem. Ganhamos o round. Que belo entry, pessoal. É que você abriu... Vou três bananas aqui agora. É lógico. Não sabia que você ia jogar, Duro, vagabundo. Ó, baguinho 47. Sete. Mocaram bem, hein? Pega aí, pô. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Base lá atrás, um. Pega aí, Lubo. A banana é minha. Terminei caixão. Viu. Voltou. Recurou, voltou, voltou. Estão guardando na... Vamo Tiradrão. Vamo Tirada. Mas a gente gosta. Tá um aqui no trabalho... Dois, dois, dois. Mais um no... No rato. Cd... Botou o cd. Tem um rato. Base. Base, um. Lá atrás, tá passando. Um, né? Tem uma flecha aqui, lobo? Tá muito longe, né? O cara não sabia que tinha sombra ali, vedão. Aí foi pego pelo sol, né? Denunciou. E você sabia já da info, né? Perfeita a informação, Durão. Maravilha. Bedão, vou fazer o seguinte agora, irmão. Vou te dar um pé no campo silencioso e você vai sair pescando o cara já, velho. Vem pelo meu fosco aqui. Sabe subir aqui, quietinho? Não, esse não. Você vai subir nessa mureta aqui, usar a minha cabeça e subir no AUK. Vem. Sobe por lá, sobe por lá. Aí você vai usar a minha cabeça e subir no campo e no AUK. Mano, cimento cundida. H é mata. Isso, vai no AUK, carma na mão agora. Xuxa, é um bedão, talvez pegue ele voltando. Não der, beleza. Com calma. Tá aqui. Onde? Embaixo do Kogu, no pilar. Embaixo do Kogu, no pilar. Sabe molar embaixo do Kogu e o Xuxa ou não? Acho que eu acerto. Recou a Xuxa aí, menino. Tava no pilar, tá? Um Xuxa ainda me bagou. É, dois, é, dois bedão, você tem, e outro... Quer pegar a bomba lá, eu? Será que você coloca lá na base, tipo, não é isso? Vou botar a bomba no Xuxa aqui. Vou tocar a manívia aqui só antes. Me dá essa smoke, me dá essa smoke aí. Marca o NIP aqui que vai acabar a smoke. Coloca o Mewksu, chamei o Mewksu. Fica no feed dessa smoke aqui. Vou esmocar um bomba e a gente vai botar no smoke depois. Venha, venha na frente. Ah, garotinho. O cara tava na fumaça, velho. Dropa pra eles aí, o lobo e o Bajan. Dropa um, mano. Uma cada. Vamos arrastar esse B aí, Bajan. Vai em meio, você e o lobo, rápido. Faz uma flecha aí, já vai arrastando no meio. Eu vou molar, vou molar no Xuxa, pra o cara não poder voltar. Ele vai ter que esconder embaixo do Kogu. Vou esmocar uma Nip também. Puxa de jogo. Vou molar o retorno dele. Molei o retorno dele. Vou lá pro Xuxa na boca. Boa, vamos entrando. Bagapto do Bomb. Passei no Motov. Molado. Embaixo do Kogu aqui. Mangarei, tô entrando, hein. Vem, baguei. Tapete, tapete na boca. Boa, 2x2. Planta, planta, planta. 2x2, só posicionar. Bombe a areia não perde, Bajan. Desde o ponto 6. Comeu, comeu. Eu tenho um na motinho. Subiu o cemitério. Em cima do cemitério. Em cima do cemitério. Ô, Durão. Aí faltou apertar a botina, né? Não viu ele, Durão? Não viu. Não viu. O Melotov às vezes pega, né? Massinha, né? Cara, molaram bem você também. Bonito aí o teamplay do Dan e do Kikuzinho, viu? Parabéns, viu? Duas bolhas ali. O último que fez esse teamplay comigo foi o Fergod. A gente treinou essas motov aí. Nunca deu certo. Parabéns. Deu agora, hein? Parabéns aí o Kikuzinho e o Dan. Maravilha, Tchama. Vou pegar um 4x7 aqui, ó. Desgobar meu monitor aqui, peraí. Voltou. Baguei um 4x7. Oxe, tem mais não, mano. Um monte. Baguei a badana quando eu pedir? Baguei. Se eles bangarem, eu vou pedir. Um 4x7 ou... É, pode ser 4x7. Só vou pedir já. Só pedir. Não fez nada, vamos esperar. Vou virar mal de Fallen. Mola o Fallen, bang esquerdo, BG. Vou pegar o cara do cimento. Volt flash. Mordei. Banguei. Dá pé aqui no corner, alguém? Cara, patada do EPI. Aí. Ruxou meio, ruxou meio, ruxou meio na costa aí, ó. Tá precisando meio. Tá vendo? Um bomb de AK. Não tem aí, por que eu tinha? Costa, caverna, costa, caverna e upxux. Tem que ver o que é isso. É, vamos ter que voltar aí. Voltando. Xuxu, consegue smocar aqui? Tem que smocar a esquerda aí, Xuxu, pra nós. Caverna na boca, um, não na esquerda. Vai passar a smoke, passa a smoke, vai pôr, passa a smoke, vai pôr. Eu tô indo tapete atrasado. Tô indo tapete. Tô indo tapete. Eu vou smocar meio. Mano, do Nip, ele vai tá comendo bomb ou Xuxu. Xuxu, pra letra aqui. Ele tá comendo bomb. Tenta trocar esse cara, tem um cara só aí. O outro vai estar ali a 2. Gravei, gravei... Areia, Areia, Ju. Lá atrás da Areia. Boa. Vou plantar escondido, tá? Pode ir pra Areia. Gravei Nip. Um Nip. Toma tiro. ETV, não. Areia, 2. Que cozinho, muito bom no backup. Xuxu, chacha na boca, hein. O tapete. Ai... Achei que tinha acertado a AWP nele, cara. Fiquei no outro. NT, cara. NT. Bede cal, bede cal. Culpa do cara que falou morto. Último round, hein. Última ronda. Agora nós vamos acelerar esse A, hein. Ô, Durão. Coi o tapete lá, Durão. Fazer uma flash boa pra você. Puxa o tapete, irmão. Vamos acelerar esse A aí, galera. Só vai, ô, Durão. Errei a bang. Boa sorte, Durão. Tá avançado, tá avançado aqui. Tá avançado aqui. Tem tapete. Porque não deu pra ir agora aqui, não. Campo a 1. Tá em cima. A, C4 caiu embaixo. Recou. Recou o tapete, menino. Pra esquerda. Que é nóis, hein, BG. Nunca perdemos esse. WP no meio. Colt pra areia. Um B avançado. Outro sumido. É um B avançado aí. Fiz perto. Mano, Dab não tinha batido. Eu fiz pressão no começo do round. É, tá em quadro. Então vamo lá. Tá em quadro. Ó, você é B. Tem que ser na mira mesmo, BG. Bora. Aqui é o seguinte. Dá pra passar então, hein. Vou fazer perfeitinha e você passa. Beleza? Tá, quando você quiser o bango. Vai bagar na sua esquerda. Baguei na sua esquerda. Vou molar a tripla depois. Tripla e base. Mola e tripla. Tá. Tô base aqui. Não tem caixão também, me bangou. Ah, como é ruim ser ruim. Então vai. Onde vocês vão jogar? Tapete. Tapete e vocês? Jogo na Ip. Ah, meu xiu. Na Ip ou xiu, já tanto faz. BG vai onde? Tá, eu faço o terceiro B aqui. Joga na tripla lá, meu xiu. Tem um flash depois. BG vai... Vai caixão ou vai caixão direto já. Nada aqui. Vou segurar uma flash meio, BG. Dá pra dar uma olhada se quiser. Acabei de trefar, não tem nada. Tá, segurando flash meio aqui do arco. Boa. Vou bagar o meio, BG vai dar um... Dois tapete. Vou reagir bem. Puxando o tapete. C4 ficou, matei o C4. O chefe do tapete. O tapete morreu. Xuxa tá entrando. Xuxa tá entrando. Dentro do bomb. Dentro do bomb. Meio, meio. Bomb, onde central. Cadê meu parceiro? Peguei ele, no bomb. Na doente. Na cabeça, porra. Não, lobão. Não, lobão. Alguém fez uma bang ali. Me cegou muito. Valeu. Valeu. Faltou um tiro no cara do bomb. NT. Vamos parar bastante smoke aí. Eagle, HES. Dá pra ganhar esse eco, hein. Galera da A, não se mata não. Joga no crossfire aí. Crossfire do Xuxa roubado ali. Vamos lá. Vamos duas a ganhar na árvore, beijão. De cara. Um, dois, três e fui. Parece ninguém aberto. Vou jogar uma longa. Pego. Não vai dar pra pegar não. Onde não vai dar pra pegar não. Fica só na contenção aí. Dá um pezinho esses dois aí, ó. Pra dar pra matar o cara da árvore. Dando cover. Tenho. Em cima da árvore, dois. Dois banana. Mais um, mais um. Árvore morto. Close. Boa. A banana é nossa. Vamos acelerar, pessoal. Usa uma smoke no ar agora. Batei mais um. Batei uma flecha. Cê bato. Temos a C4 na frente da caverna. Batei nossa aqui, Oxi. Batei, Cabe. Só vai ficar admirando a C4. Vou virar um pouco o T. Rato. 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 Na smoke, um BG, é pro rato. 4 é minha ainda. Dropa muito. Joga muito. Dropa, BG. Dropa muito. Maravilha. Bane. Bane. Aqui é lobe bad, né? Badão, vou fazer aquela flashzinha pra você checar ao meio e já vamos recuar. Cê pode jogar areia com grade depois. Cê pode jogar areia com grade depois. Vocês dois. Não, não. Joga na grade, Durão. Está de impact. Vou ficar de boa. O lobo. Mola curta e segura a galera. Daqui a pouco eu bango aí, Badão. 1, 2, 3 e bango aí. Dá uma olhada se mata alguém. Voltou, voltou. Tem... Travei o meio. Travei não. Depende dessa smoke um pouco, pelo menos volta. Plant flash. Tem mais uma, hein? Pegando o campo, se sai, mire. Tá, eu tô de flash aqui, se bangar. Mas eu banguei caverna e eu show. Vou motorar uma campo e mato o meio. Vou bangar o meio pra você. Não, não, não. Feio, não fez. Ah, foi mal. Está aqui no MF. Vai ter campo aí, hein? Nada rápido e eu show. Minha tapete. Campo é meu, campo é meu. Vai ter um caverna aqui. E aí, campo. Quase ter. A gente morreu. Maravilha. É a K aqui? Olha, eu vou te dar uma K aqui já. Vai ter que buscar na base, hein, mire. Não, não vai não. Não vai não. Me dá uma flash, alguém? Estou sem flash. Eu dropo. Ah, deu. Manda aí, manda aí mais uma. Mesma coisa, bad. Vou fazer a flashzinha, checkar ali. Vou travar o meio, defender ela e voltar depois. Fazer a curta aqui, bichão. Segura a HS, eles apagarem. Um, dois, três, e bangei. Molei, voltou, voltou, voltou. É claro, é claro, é claro, é claro. Olha o rei do eco aí. Cuidado com o palácio, do gol. Cuidado com o MF esse cara aí, velho. Tá sem C4, cuidado com o palácio entrando. O que é que é meu? Caverna, acho. O que você que tirou em mim, eu acho. Tá pro tapete, rapaziada. Tapete, MF. Vai, lobo. Tem uma caminha aí, ô... Ah, tá meio fácil, meio fácil, meio fácil. Baixa do janelão, baixa do janelão. Baixa do janelão? Tá de boa. Maravilha. Bedão, vamo deixar umas HEs no arco. Quando o cara smoker a NIP, nós pedala os caras na HE. Lobo, deixa o seu HE pra nós aí, no chão. Valeu, vou levar ali a HE pra você. Joga no NIP, Bedão. Traga a SMOK, vai ser peteca de HE eles. Ó, deixar as HE pra você aí, ó. Perfeito. Eu vou colar na B um pouco, daqui a pouco. Vou smoker o meio proscentos. Ó, a HE to aqui na frente, vai smoker o meio. Ok, longa. Smoker, grenade. Procure o grenade. Tem duas HE pra você aí, Bed. Tem três no seu corpo, pra você. Vai danar na nossa? Tem, sim. É, é. Eu tô molotovado aqui, Bijão. Tem rato. Atira, né? Smoker o chão. Tira, tira, smoker. Smoker mais uma mil aí, Bedão. Guarda o seu Smoker, Lobo. Vai ter um cavelo, tem que desmontar. Smoker, vai ter um cavelo. 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 Comeu, meio e trifou. Meia nossa ainda? Meia nossa. Tô chegando. Tem campo, tem campo e meia. Tô virando e eu sou. Comeu dois choux. Fiz um carinho, dois fodeu. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. . 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 A badana é minha Mais um, mais um, mais um Peguei dois badana, vou pagar pra você Mas não precisa Ele foi pra acho Não, C4 é badana C4 é B Forte, forte Mi 4x4 Forte Você matou um e não viu outra Pelo amor de Deus Poxa Que Mi 4 é essa hein velho Dropa uma aí BN Dropa, já foi? Vou dropar uma Vou ficar 3B essa bad, vou desbloquear meio pra você já Daqui a pouco vocês gastam mais uma aí do mar Ou o tapete é o meio Já desbloquei uma meio Desbloquei meio pra você Eu desbloquei meio pra você Tô entre os dois Meio meio badão, com menos Veneno Fica bem Out Eu não vou Desbloquei 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 Mato Desbloquei Desbloquei Do man Desbloquei Desbloquei Merida Vou botar um pouco para o B Dropa aí que eu faço Eu faço, eu faço Não, não perde seu tempo não Vai lá e escuta, veja se não existe meio Olha a smoke Eu vou deixar o que seguir Outro smoke Segurando flash falling Segura a bang, segura a bang Estou segurando Paga Paga mais uma também Mais dois B Molei árvore Um árvore e um cave Cave, cave Filha do campo hein, Bené Banana é nossa Vou luchar você, Yushu Dá essa mole com a coisa, Yushu Cumpa morto Vou dar um pulo para ver Nada, tá, a banana é nossa Tá de boa Vamos morrer Em cima da árvore Em cima da árvore Tá indo? Pode vir mais um B É lá Então vem no B Vai passar a smoke do Yushu, se liga, arma na mão bad Morreu Maravilha Lé Essas 5 balas é triste Boa 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 Não pra jogar Tem um drop aqui Bedão, posso confiar no cover do Durão no rato ali? Posso confiar? Opa, tá ligado né, menina Então vamo lá Me dá o cover do rato aí Me dá o cover do rato Deixei mais uma Deixei mais uma Não faz curta Tem B, tem B viu Rápido B aqui viu Puxar no B, puxar no B Ah, fico muito cego Tem mais um, 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 comi um smoke G4 G4 é minha Não o vejo, não o vejo O meu CT Maravilha Pô, da game 4x4 tá daorinha hein Pô, tá pegando hein, velho Vou te falar viu Não sei se é porque faz tempo que eu não jogo, mas Esse Pantera Echo aqui de game 4x4 tá indo na cabeça sozinho Calma aí, Bad Vai um B lá, vai um B lá Vai lá Xiu Vai lá com ele lá, Bad B O Lobo, chega aí Entra no tapete comigo E fica num off angle ali, marcando se o cara sai do campo Quer ver ó, vem comigo aqui Xiu trava o meio pra nós aí Vem comigo, vem comigo Entra pra direita aqui ó, e marca o campo pra mim Só a saída dele Paguei uma, paguei uma Entra, entra, passa a smoke Matou no tapete um Boa Tem um AWP aí na caverna B já Vamo lá lá dentro NIP aberto, tá galera Puxei aqui Tapete, tapete O cara já pode tentar no meio se ele quiser O cara já pode tentar no meio se ele quiser Marcando AWP um pouco Acho que ele tá preso O cara já pode tentar no meio se ele quiser O cara já pode tentar no meio se ele quiser O cara já pode tentar no meio se ele quiser Alpi TR Mas não tem nem É O cara já pode tentar no meio se ele quiser O cara já pode tentar no meio se ele quiser Que isso lobo, que isso lobo Maravilha de jogo hein galera O Shark chegou hein O lobo se despede com dois belos HS de AK A não ser que o Shu vá dormir Vai dormir Shu? Vai jogar Mais uma? Então valeu aí lobo Tamo junto meu querido Jogou o fino da bola